Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês a participar da nossa primeira aula de arte. Sou a professora Evelyn e estarei com vocês compartilhando de muitos saberes. E o tema da nossa aula de hoje é conceitos de arte e a relação entre cultura visual e a história da arte. Primeiramente é necessário entender o que é arte, o que ela faz na tua vida, qual é essa função social que ela interage com você, certo? E onde nós podemos encontrar as manifestações artísticas. Compreendido esses conceitos, certo? Nós vamos dar prosseguimento no conteúdo. Então, reflita um pouquinho aí comigo. O que é arte para você? Seria algo palpável, aquilo que a gente consegue tocar, consegue visualizar? Seria aquilo que agrega em nossa vida? Um exemplo, a música, a pintura, a dança, a fotografia. Seria arte todos esses elementos citados? Bom, e qual é a função desses elementos que eu acabei de citar? Nós temos que compreender qual é a função da música na sua vida. Por que você ouve música? Por que você pinta? Por que você desenha? Certo? E onde nós podemos encontrar essas formas de arte? Sabemos que em vários campos da nossa vida, né? Mas e na tua? Onde é que ela se enquadra? Bom, influenciados aí pelos relatos históricos, nós temos uma concepção de que a arte surgiu nas primeiras formas de expressão do ser humano, ou seja, lá na pré-história, certo? Qual era a utilidade dela naquele momento? Era de fato registrar a sua presença no mundo. O homem, por si só, queria se mostrar presente por meio das suas inscrições nas pedras, né? Não apenas pelas inscrições, mas pelos rituais que eles promoviam também, com a dança, né? E para a caça também. Então, nós temos aí objetos e formas, que são pinturas, esculturas, quadros, objetos religiosos, filmes, fotografias e várias outras linguagens que estão enquadradas no campo das artes. Então, nós temos três tópicos que vão referenciar o que é a arte e qual é a função dela em nossa vida. Aqui eu apresento para vocês três abordagens que vão fazer com que vocês compreendam um pouco mais. Nós temos as representações sobre sua vivência no mundo, gerações futuras e diferentes culturas. O que isso quer dizer? Bom, nós temos aí representado em forma de arte o que o homem abordava na sua vida cotidiana e também o que ele viria a buscar em suas gerações futuras e também na questão relacionada às suas diferentes culturas vivenciadas, né? Então, nós vamos aí ter uma representação em forma de arte. O que eu queria ser? O que eu queria buscar? O que eu queria captar? Certo? Temos também a função da arte ou seu valor não estão no retrato fiel da realidade. realidade. Esse é um tópico relevante também a se discutir porque a arte nem sempre ela tem apenas uma visão. Ela tem várias visões. Depende de quem está assistindo. Então, nós temos a visão do artista, que é a visão de recriar algo ou criar, e nós temos a visão do observador, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E nós temos também o tópico de cria-se, universos imaginados e não inexistentes. Então, tanto foi criado algo que era representativo e figurativo, tanto que algo foi criado de forma abstrata. Aquilo que não se existia, mas que foi criado como um símbolo, um significado, né? E por aí se tornava-se uma incógnita, porque não era possível decifrar alguns códigos daqueles que os homens desenhavam ou propunham naquele momento. E aqui eu trago para vocês a parte que fala do artista, que é a pessoa que cria aquela obra, que ele traz consigo um conhecimento concreto, abstrato e também individual, ou seja, sua história de vida. Então, cada artista vai ter uma personalidade, um caráter, vai ter uma forma casual de se expressar. Nós vamos ter o observador, que você pode se colocar nesse momento. Quando você vai ao teatro, ao cinema, quando você vai num show de música, né? Você está ali observando, você é a plateia, ou seja, o público que ao ter contato com aquela obra, aquela criação, você pode ter uma nova visão de mundo e isso vai fazer com que você reflita sobre tudo aquilo que está sendo vivenciado naquele momento. Então, o que é necessário para um observador adquirir essa concepção? Primeiro passo é ter sensibilidade, né? E relação com todo o contexto social que vivencia. Então, para isso, nós vamos pensar no contexto social, político e cultural. Quem são as pessoas que convivem com você? Qual a cultura que você carrega, né? E qual é a forma política como você, sua família, conhecidos e amigos se colocam de acordo quando vai opinar em uma obra de arte, né? E por último, a obra de arte, que quem cria é o artista, né? E ela é submetida, colocada, posta à apreciação do observador, que vai fazer todas essas críticas que são pensadas aí para evoluir o pensamento humano. E aqui temos uma atividade para reforçar, né? Os conceitos de arte, o que você conseguiu compreender e assimilar desse conteúdo. Então, nós vamos ter aqui uma obra que pode ser feita essa breve análise, mesmo que você não tenha uma experiência em analisar obras, né? Então, nós vamos, nós podemos, quem é o artista? Quem é o observador? E quem, e o que é essa obra de arte? É uma pintura, certo? Quem é o observador? Você. Então, e o artista? Aquela pessoa que efetuou, que criou essa obra. Então, na questão B, você vai descrever como a obra é representada. Então, o que está acontecendo nesse cenário? Você vai, com toda a sua sensibilidade e olhar artístico, você vai me descrever o que você consegue observar nessa obra. E aqui na questão 2, você vai ler as características dos diferentes períodos estudados na história da arte e você também pode pesquisar imagens que fazem parte desse período. Então, nós, primeiramente, nós vamos ter a pré-história, né? Tem um resuminho aí que vocês podem compreender melhor depois, mas é exatamente o período em que a humanidade começa a se expressar pela arte. Nós vamos ter aí, no segundo, as esculturas que foram encontradas em templos e tumbas, que aí nós já vamos passar por um outro período histórico, né? Que é o período da dinastia egípcia. E o terceiro quadro, ele vai referir a uma cultura mais visual, já na Idade Média, também um período que vai diferenciar bastante dos períodos anteriores. E aqui, dando continuidade, nós vamos ter um próximo período da arte, né? O renascimento, que foi quando o homem foi representado mantendo suas proporções originais, né? Relacionada aí com a realidade vivenciada, ou seja, nós começamos a ter uma nova visão do que era arte. E no período moderno, artistas que vão romper com alguns padrões, né? Tradicionais da arte e que vão utilizar de novos mecanismos artísticos para construir novas pinturas, novas obras de arte. E na arte contemporânea, que é exatamente o momento atual que vivenciamos, nós vamos ter aí a inspiração de artistas na cultura de massa. O que seria isso? Uma cultura que você vivencia hoje, a televisão, a moda, certo? Ou seja, esse momento da arte contemporânea é exatamente o momento em que é possível repetir a técnica e criar, por meio disso, várias obras de artes diferenciadas. Por quê? Porque o autor, o artista, ele tem a autonomia de criar algo referente à sua concepção. Então, convido vocês a participar da aula, fazer questionamentos e também elaborar as atividades de acordo com o solicitado.